Fala aí pessoal, aqui é Solar Balls Reactive e aqui eles vão reagir a... bem, Solar Balls Brasil Ei, Mercúrio, você sabe por que eu nunca fui pra faculdade? É, não sei Porque eu só tenho o melhor de diplomas É, engraçado Eu entendi, você quer sair com aqueles caras, né? Mas você tem a mim Ninguém é tão perto do homem Eu acho que Mercúrio não é tão perto do... Eu acho que não é muito bem uma definição de perto, mas é, eu sou o planeta mais próximo do Sol É, mas somos amigos, né? Melhores amigos Bem, como ela fica girando ou não dá pra até nós comer? Por que, qual é? Nós somos amigos, melhores amigos Você é muito legal Eu não sou muito legal, eu sou vegetante O Karek é outro planeta Você vai espirrar? Bicho, ele vai espirrar, fogo O Corona é uma doença terráquea? Uma Corona espacial O que é que é o bicho? O que é que é o bicho? O que é o bicho?